Aumento de salário para os parlamentares no momento de crise, no momento que a maior parte da população brasileira passa por um momento de dificuldade gigantesca. Tapa na cara da população. Eu não sei como os parlamentares não têm vergonha de sequer propor um projeto desses, colocar digital num projeto desses. Isso é absolutamente inaceitável. A pobreza aumentou, a miséria aumentou, a fome aumentou, a desigualdade social aumentou e vai aumentar mais ainda com o deputado aumentando o próprio salário. O povo brasileiro não tem um minuto de paz nesse país. Justamente na semana da Copa, que era uma semana que era para o brasileiro estar relaxando, estar aproveitando um pouco da sua família, dos seus amigos, o Congresso Nacional decide, a mesa diretora da Câmara dos Deputados decide apresentar aumento de salário para os parlamentares no momento de crise, no momento que a maior parte da população brasileira passa por um momento de dificuldade gigantesca. São 50 milhões de brasileiros na pobreza e 12 milhões de brasileiros na extrema pobreza. Mas a prioridade do Parlamento é dar aumento de salário para os deputados. São 63 milhões de pessoas vivendo com renda domiciliar per capita de até R$ 500,00. R$ 500,00 por cabeça dentro das famílias. Isso já é mais do que o cêstuplo daquilo que nós queremos dar de aumento por cabeça de deputado aqui dentro do Congresso Nacional. 10 milhões de jovens que abandonaram ou nunca frequentaram a escola, mas a prioridade do Parlamento é dar aumento de salário para os parlamentares, para os deputados e para os senadores. E mais do que isso, o governo, o presidente da República, vetou quando este Congresso Nacional, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que eu tenho a honra de presidir, aprovou reajuste na merenda, que hoje tem um repasse vergonhoso de menos de R$ 0,50 por aluno. O presidente da República vetou. Não tem R$ 0,50 para repassar no reajuste de merenda por aluno nas escolas, mas tem R$ 3 mil por deputado para dar reajuste de salário. Não tem dinheiro para dar um reajuste de uma bolsa de R$ 600,00 de bolsa permanência para o aluno mais pobre na universidade pública, mas tem dinheiro, R$ 3 mil por mês, para dar de aumento em salário de parlamentar. É uma absoluta falta de prioridade, é um escárnio, é um tapa na cara da população. Eu não sei como os parlamentares não têm vergonha de sequer propor um projeto desses, colocar digital num projeto desses, que vai contar com a minha obstrução, vai contar com a minha retirada de pauta, com o meu adiamento de discussão, com o meu adiamento de votação, com o meu destaque, com o meu pedido de votação nominal. Deputado que quiser aumentar o próprio salário vai ter que colocar digital. Eu mesmo, se for... Eu vou votar contra, mas se for aprovado, eu mesmo faço questão de doar esse aumento de salário, porque não acho justo parlamentar elite do funcionalismo público, sujeito que já faz parte do 1% mais rico da população, ganhar aumento de salário no momento de crise. Isso é absolutamente inaceitável. Num momento que se deslutar pelos mais pobres, num momento que se deslutar contra a desigualdade, vai se aumentar a desigualdade, tirando dinheiro do mais pobre para pagar salário de deputado, para aumentar aumento de salário de deputado. O mais pobre não teve aumento de rendimento, pelo contrário, a pobreza aumentou, a miséria aumentou, a fome aumentou, a desigualdade social aumentou e vai aumentar mais ainda com o deputado aumentando o próprio salário. Então, ou esse parlamento cria vergonha na cara logo, ou em breve nós, políticos, deputados, não vamos conseguir mais andar na rua. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.